Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais um vídeo pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo aqui no canal e a galera que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a partir de serviços, de consultoria, de configuração online para a sua rede, para o seu provedor e para a sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo-aula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado, galera, a todos vocês. Graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa, sempre que posso tento criar mais conteúdos, né? Tô um período afastado aí, que eu não tô postando conteúdo em vídeos, mas já tá passando esse período e logo, logo, né? Tentar fazer uma frequência de vídeo-aulas aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, antes de iniciar aqui o nosso conteúdo aqui, eu vou mostrar pra vocês a tabela dos cursos em vídeo-aula, né? O pessoal que tem interesse em adquirir o curso em vídeo-aula, tá com dúvida, né? Vai entrar o mês 10, esse mês 10 aí eu vou fazer uma promoção legal. Então eu vou fazer uma alteração aqui na tabela dos valores, tá bom? O pessoal que tiver interesse em adquirir qualquer curso aqui da tabela, não vai tá mais pagando R$2,97, tá? Vai tá pagando o valor aí de R$149,90 por curso individual, tá? Então esse valor aqui, ó, você pode pegar... Deixa eu até mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó, né? Deixa eu ativar aqui a ferramenta, que é essa daqui, ó. Então aqui, ó, a gente corta esse valor aqui, tá? Cortei esse valor aqui, ó, né? Esse valor tá cortado, tá? Então você vai pagar, né, qualquer curso individual, R$149,99. R$150,00, tá, pessoal? Tá? R$99,00, né? Se você quer adquirir qualquer curso individual, né, R$297,00, vai entrar o mês 10, então você já vai tá pagando R$149,99. R$150,00 arredondado, né, pessoal? E aí, forma de pagamento, você pode pagar com o Pix ou o PicPay, se você utilizar aí, né, quiser pagar com cartão de crédito, beleza? Bom, galera, o total de curso que eu tenho aqui, o pessoal, né, às vezes tem uma dúvida referente a isso daí, eu tenho aqui um total de 27 cursos, né, cada curso desse aqui é um curso diferente, é um curso que tem o seu próprio conteúdo, é um curso que você vai aprender o que tá no conteúdo, né, Por exemplo, curso Provedor Wi-Fi 5.8. Nesse curso, você vai aprender a configurar o seu provedor Wi-Fi com antenas da frequência 5.8. Dessa forma, você vai, né, configurar ali a sua rede, o seu microtec, a sua antena pra transmitir sinal, receber sinal e, por fim, configurar o roteador na casa do seu cliente pra autenticar a conexão PPPOE, né, onde essa configuração, esse PPPOE, você vai ter cadastrado lá no roteador microtec, tá? Então, quem tem interesse em aprender, buscar conhecimento em configuração do microtec, né, roteadores da linha microtec, eu tenho aqui, ó, esse, eu, praticamente aqui, ó, todos os cursos aqui você vai tá, né, acho que é um ou outro, que eu tenho aqui um curso de básico e monitoramento básico, um curso de DNS Linux Ubuntu, o restante aqui, se eu não me engano, todos são relacionados a microtec, né, então, pra vocês terem uma ideia, né, e com isso, ver o tanto de configuração diferenciada, e outra, dá pra fazer mais configurações diferenciadas, eu vou fazer o próximo curso aí, né, tô me programando pra fazer o curso número 28, que vai ser a configuração do microtec do zero, eu tô com o microtec de bancada aqui, uma configuração do microtec do zero, esse microtec, você vai aprender a configurar ele pra trabalhar com o hotsposh e gerar voucher na versão 2.0 do sistema de voucher que eu tô utilizando no momento, tá, aqui, eu tenho o curso 26, que é o curso microtec do hotsposh voucher com gerador, aqui vai o gerador antigo e o novo, mas muita gente não sabe usar o novo ainda, né, as pessoas têm dificuldade em fazer a integração, configurar, tudo mais, né, e aí eu vou fazer o curso número 28, passo a passo, mostrando como que a gente faz pra usar o gerador novo, então você vai aprender a configurar o microtec do zero e já vai usar o gerador de voucher novo nesse curso número 28, beleza? Eu vou tentar me programar pra essa semana já gravar esse conteúdo, ok? Bom, pessoal, sobre os cursos e vídeo aula, pra quem tiver dúvida relacionada a conteúdo, né, o meu WhatsApp tá aí na tela, é só você me adicionar no WhatsApp e falar comigo, beleza? Bom, vamos lá, galera, né, eu vou acessar o microtec aqui, microtec de bancada, que é o que eu vou usar aqui, é uma routerboard 951, tá aqui, ó, eu vou acessar ela, aqui, ó, tô dentro da routerboard aqui, né, o pessoal que tá com saudade de ver eu mexendo com o microtec aqui, né, olha aí, routerboard, cinco portas, né, se eu não me engano a porta 1 dela tá com alguma dificuldade, provavelmente, né, eu não lembro, mas acho que é a porta 1, é a porta 1 porque eu tô ligado na porta 5, a linha aqui, ó, e aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, tem uma pré-configuração aqui, basicona de tudo aqui, bem simplesinha, básica, deixa eu ver se tem internet, provavelmente tem internet sim, tá com o IP ali de conexão, tem internet, olha que interessante, pessoal, né, microtec fazendo um ping no site do UOL, né, quando você quer ver se o seu microtec tem acesso à internet, o que a gente precisa fazer, olha, teve uma perca no pacote aqui, um time out, então, o que a gente precisa fazer quando a gente quer ver se o nosso equipamento microtec tá com acesso à internet, né, falar, pô, meu microtec tá sem internet, mas será que tá sem internet mesmo? você já fez esse teste, você sabe testar pra ver se o seu microtec tá sem internet? bom, o que você precisa fazer, você vai vir, e vai vir na opção de IP address, e vai identificar pra ver se a interface que você renomeou como interface que recebe o link de internet, né, você ajusta o link da operadora direto, o link da operadora por um modem, pelo switch, pelo ONU, pelo ONT, pô, enfim, você vai na porta que você identificou, vai localizar na porta no IP address pra ver se tem algum endereço IP vinculado àquela porta, tá vendo que eu tenho aqui o endereço IP de forma dinâmica, ou seja, eu não configurei nada manual, né, aqui ele pegou e puxou o endereço IP de um equipamento que já tem internet, e essa internet está roteada, e tá sendo nateada, né, um grande problema de muitas pessoas que eu vejo ainda, é o que? as pessoas não conseguem entender o que é uma rede nateada, né, uma rede nateada com uma rede com endereço IP público ali, que você já puxa o endereço IP público direto, então aqui nesse meu caso, eu tô puxando o endereço IP do modem da Vivo, tá vendo que a faixa é 192.6815.5, essa é a faixa da Vivo, pessoal, né, e aí, né, já tá puxando o endereço IP, esse IP está aqui no address list, entendeu? Se eu vir aqui e pê routers, eu vou ver aqui o meu gator padrão de saída, que seria a minha conexão com o meu modem, ou meu equipamento que tem internet da operadora, tá aqui também, né, e dessa forma eu posso vir aqui em new terminal, e executar um comando bem simples, que é o ping, dar um espaço ali, digitar algum site da internet, eu costumo digitar muito o site do UOL, né, costume mesmo, de muitos anos fazendo isso aqui, né, Então, tá vendo que eu tô conseguindo ter o acesso, um estorno ali, um estorno, um retorno, referente ali ao comando ping, né, ele vai vir um pacote pro domínio, pra ver se ele consegue ter um retorno, então, tendo um retorno, ele me dá aqui, ó, um retorno de milissegundos, cinco milissegundos de retorno, então, significa que eu tenho internet normalmente no microtech, isso, né, é um teste muito simples, e muita gente ainda não sabe fazer isso, pessoal, né, não sabe identificar se tem internet dentro do seu roteador, e outros roteadores, você não tem a opção de digitar comando, provavelmente, mas você tem a opção de colocar lá um domínio, pra ele enviar um pacote de ICMC, ICMS, ICMS, não, ICMC, né, pra você poder enviar o ping, e ter o retorno da resposta do ping, entendeu, tendo um retorno, significa que tem internet no seu roteador, se a internet não tá saindo pra sua rede interna, é uma outra questão, entendeu, então, tem que ser avaliado, tem que entender o que acontece, muita gente, pega a configuração, de fóruns, de internet, enfim, pega um monte de regras, e copia, cola, e não sabe pra que serve, e aí, depois, quando a rede começa a ficar lenta, a pessoa fala assim, pô, mas minha rede tá lenta, tava boa, ficou lenta, por que será? porque você pegou muitas regras, e colocou no seu equipamento, sem você saber o que, ou pra que serve aquelas regras, onde você vai utilizar, né, porque alguém comentou no fórum, porque alguém falou, e muita gente comenta coisas no fórum, que nem conhecimento tem pra isso também, né, então, o fórum, eu acho que poderia ser um negócio mais fechado, onde pessoas que realmente tem o conhecimento, poderia estar respondendo, e postando conteúdo, mas meu pessoal, a internet tá aí, né, então, muitas, eu pego muita gente que tem aí, várias regras dentro do seu sistema, e, gera lentidão, gera outros, outros problemas na sua rede interna, e, quando você vai precisar resolver, você não sabe por onde nem começar, olha que interessante, o ping tá falhando, agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um aqui, um ping, no Google, tão fazendo um ping direto no DNS do Google, pra vocês acompanharem aqui, ó, vamos ver se é o site do UOL, ou se é a conexão de internet mesmo, né, provavelmente é alguma coisa na minha conexão, porque eu já vi que ele deu uma alterada ali, viu, e ficou um pouquinho mais lento, mas o primeiro pacote foi enviado com sucesso, 5 milissegundos, tamanho do TTL ali, o size, que é o tamanho do pacote 56 ali, TTL é o tempo to live, tempo to live do pacote, e tem o time, que é o 5 segundos aqui, milissegundos na verdade, milissegundos, pra você ver como que é rápido o negócio, né, tem uma pequena variaçãozinha aqui, mas, a ideia é que você entenda que, quanto menor é o milissegundos do ping que você envia pra algum determinado local, mais rápida é a chegada dessa resposta, então você enviou e recebeu em 4, 5 milissegundos, tá muito rápido isso, né, muito rápido mesmo de verdade, se a sua internet tá sofrendo por lentidão, pô, tô com uma internet muito lenta, você faz um teste de ping no DNS, e você vai analisar esse time aqui, ó, pra ver quanto tempo tá demorando isso aqui, né, quanto menos tempo tiver, melhor, pra sua conexão, que significa que sua conexão tá mais rápida, quanto mais tempo passar, mais alto ficar, significa que tá muito longe, né, pra chegar no destino e ter uma resposta, então tem que tomar cuidado e avaliar, isso pode ser o que? Cabo de rede, conexão de rede, conector RJ45, entendeu, enfim, pode ser vários fatores, que possa vir deixar a sua conexão lenta, né, a maioria das pessoas fala assim, ah, tô com lentidão no microtique, que nem sempre é o microtique, gente, nem sempre, né, outras pessoas falam assim, pô, coloca o microtique aqui, faço isso e pronto, só que eles nem pegam e resetam, e façam uma configuração do zero, né, eles aproveitam uma coisa da outra, tal, pega um backup da internet, joga lá, e, meu, você tá, tipo assim, você não tá trabalhando de forma correta, porque você tem que resetar o equipamento, e configurar ele de acordo com a tua rede aí, né, não que a rede do fulano aqui, do ciclano, do vizinho ali, é igual a sua, porque nunca é pessoal, cada rede tem o seu padrão, cada rede tem que seguir, e ser configurado, de acordo com o seu padrão, tem pessoas que me adicionam no WhatsApp, e falam assim, pô, me dá o script, me passa o script, dá de uma configuração, de um load balance, eu falo assim, não tem o script, eu faço a configuração do zero, acesso remoto, via indesk, faço do zero a configuração pra você, entendeu, eu vou fazer, pegar um script pronto, jogar aí, ou te vender o script, você vai jogar o script, vai rodar aí, e aí, o que que acontece, não vai subir, você vai ficar mandando mensagem pra mim, entendeu, então não é assim que funciona, né, tem que pegar, acessar, configurar do zero, pra ver como vai funcionar, de acordo com o local ali, e na hora, entendeu, e assim, né, a configuração é adaptável, pro seu ambiente, e não vai ser uma coisa padrão de todo mundo, né, essa é a grande ideia, tá, então, né, mais um videozinho pra vocês, se você curtiu, quiser deixar um like, fica à vontade, e até o próximo vídeo, valeu, obrigado, fui.